Vem coce Damião, vem junto com Dom Ele vem montado no cavalo de Ogum Ele vem montado no cavalo de Ogum Pra trazer proteção Dom, Dom Pra trazer proteção Dom, Dom Vem coce Damião, vem junto com Dom Ele vem montado no cavalo de Ogum Ele vem montado no cavalo de Ogum Pra trazer proteção Dom, Dom Pra trazer proteção Dom, Dom Vem coce Damião, a sua capa cheira Cheira a carne rosa, cheira a flor da laranjeira Vem coce Damião, a sua capa cheira Cheira a carne rosa, cheira a flor da laranjeira Se eu pedir, você me dá Se eu pedir, você me dá O brinquedinho, minha mãe, pra eu brincar O brinquedinho, minha mãe, pra eu brincar Só um coço da minha alça, a santa já chegou Ela veio do fundo, uma que santa barba mandou Dois, dois, sereia do mar Dois, dois, mamãe, pra já Entre dois, dois, sereia do mar Dois, dois, mamãe, pra já Entre as balinhas, tu és a flor Das criancinha, tu és amor Cabelo todo, olhos azuis Filho querido, que canto Jesus Lá é a laia, lá em Belém Numa noite linda, Jesus nasceu Como eu te adoro, pequeno assim Jesus, eu choro, tenha dó de mim Como eu te adoro, pequeno assim Jesus, eu choro, tenha dó de mim Como eu te adoro, pequeno assim Jesus, eu choro, tenha dó de mim No jardim do céu, vivam as crianças Onde ela vem na terra, casa, amor e esperança Venham, crianças, nos ajudar A criança é uma flor, que merece nosso amor Pai, Oxalá, que as a abençoe Quando chega uma criança, sempre há uma esperança Venham, crianças, venham brincar Abre a roda, a mariazinha, vamos juntos cantar Venham, crianças, venham brincar Abre a roda, a mariazinha, vamos juntos cantar Ai, zum, 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 zum Chuba, chupetador Ai, zum, 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 zum Chuba, chupetador Ô beijão, que belezinha, a saia da mariazinha 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 No jardim do céu, vivam as crianças Onde elas vem na terra, casa, amor e esperança Venham, crianças, nos ajudar A criança é uma flor, que merece nosso amor Vai, ô xalá, que as a abençoa E quando chega uma criança Sempre há uma esperança Venham, crianças, venham brincar Abre a roda, a mariazinha, vamos juntos cantar Venham, crianças, venham brincar Abre a roda, a mariazinha, vamos juntos cantar Zun, 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 chuva chupetador �ham, que belezinha, a saia da mariazinha Veja o que belezinha, a saia da mariazinha Bahia é terra de doze, é terra de doze, irmão Governador da Bahia, são todos da minha Bahia é terra de doze, é terra de doze, irmão Governador da Bahia, são todos da minha E é governador da Bahia, são todos da minha E é governador da Bahia, são todos da minha Jesus mandou as criancinhas, colher lindas flores do jardim Pra enfeitar o dia de hoje, no altar sagrado da deusa Oxum Jesus mandou as criancinhas, colher lindas flores do jardim Pra enfeitar o dia de hoje, no altar sagrado da deusa Oxum Salve as minhas crianças Salve as minhas göstermas Sak